E aí, tudo bem? De volta aqui para responder uma pergunta. Rapaziada, já está começando até a mandar pergunta para a gente, para o nosso canal Diário do Narrador lá no YouTube, para você que participa com a gente aqui das nossas redes sociais e gosta das nossas dicas, aqui das coisas que a gente fala sobre narração. Obrigado aí por acompanhar e por mandar o seu feedback para a gente. E eu recebi uma pergunta, rapaz, muito legal, de um jovem narrador muito competente que está na Rádio Jovem Pan, uma das maiores rádios do Brasil, Gabriel Dias, que tem um futuro gigantesco pela frente. É um garoto muito bom, muito inteligente, muito talentoso. Ele virou para mim, escreveu para mim nas redes sociais perguntando assim, Marcelo, mostra aí para o pessoal a diferença de uma escalação que você anota para uma narração de rádio e para uma narração de televisão. E aí eu trouxe o meu caderninho, o meu diário de narrador está aqui, um dos mais recentes dos meus cadernos de anotação de transmissão para mostrar as diferenças. Como a gente já falou aqui algumas vezes, o rádio e TV tem exigências completamente diferentes do narrador. No rádio a gente precisa descrever tudo o que a gente vê, tem que ter ritmo, tem que ter velocidade, tem que ter uma descrição mais precisa, minuciosa de tudo o que está rolando. Na televisão, você tem que aprender a dialogar com a imagem, a direcionar o olhar do espectador para coisas diferentes, inusitadas, que ele não está prestando atenção, ser minimalista, não falar tanto, não usar tanto o verbo, procurar trazer outros elementos para, na verdade, só temperar uma transmissão que a imagem já está dando para o telespectador. Então, é outro tipo de informação que a gente precisa. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente, esse é, por exemplo, eu vou tirar aqui um exemplo, porque está próximo aqui no caderno, de um jogo do Campeonato Paulista, Corinthians e Ferroviária, que eu transmiti aqui na rádio CBN. Olha só, eu acho que dá para ver, eu vou encostar direitinho aqui. Olha só, está aqui, basicamente, o estádio, o campeonato, a rodada, onde é, o jogo 1, porque era um jogo eliminatório, né? Aqui mais, os tópicos de abertura do jogo, por que o jogo é importante, quais são as atrações que tinham ali e tal, aquilo que eu estava pensando em falar na hora de abrir a transmissão. E embaixo, as escalações, ó, vou botar aqui do lado que fica melhor para vocês acompanharem. Basicamente, o nome dos caras e a camisa, é aqui embaixo as reservas que a gente anota as substituições durante o jogo, o número de foguetes, que são os textos comerciais que a gente precisa, né, tem obrigação de chamar ao longo da transmissão aqui no rádio. Na televisão, tem outro tipo de informação mesmo, de coisas que a gente pesquisa. É lógico que eu não levo só isso aqui para a transmissão. Tem a pesquisa que a gente faz antes, um monte de papel que a gente usa, de informação do campeonato, do time, das histórias, as histórias dos jogadores e tal, e também aquilo que a gente tem ali ao vivo no computador, as estatísticas do jogo, aquilo que o pessoal está comentando sobre o jogo naquele momento e tal. Mas no caderno, basicamente, para a minha abertura, para aquilo que é importante para abrir o jogo, num primeiro papel, isso aqui é uma transmissão da Premier League que eu fiz na RedeTV, West Ham e Everton. Olha só, os times lá em cima, a posição deles, a pontuação, o Estádio Olímpico de Londres e tal, a 32ª rodada da competição, o que o West Ham estava buscando, o que o Everton estava buscando também naquele dia. as principais informações do jogo, da prévia do jogo, aquilo que apresenta para o telespectador o jogo. E aqui as escalações. Lógico que isso aqui eu fiz antes e fui corrigindo porque a escalação não bateu exatamente com aquilo que estava, o que a gente tinha previsto, não bateu com a realidade que os técnicos botaram em campo. Mas, basicamente, Fabiansky, por exemplo, 31 jogos como titular, 5 clean sheets, 5 jogos sem sofrer gols e 119 defesas, saves. A gente coloca em inglês porque ficou mais fácil para a gente olhar, eu só copiei da pesquisa que a gente tinha. Então, são tópicos que você bate o olho rapidamente quando você está narrando e você tem uma informação daquele jogador, quando a bola está no meio campo, quando o goleiro vai cobrar um tiro de meta, é útil e rápido. Porque isso, e na verdade só aprendi com o meu amigo Everaldo Marques, cada um, cada narrador tem, só para dar uma passada em todos, né? Acho que deu para ver bem. Cada narrador tem o seu método de se organizar para uma transmissão. Porque é muita coisa, é muita informação, principalmente na televisão. É muita informação. Então, se você não tiver um mínimo de organização, você se perde. Porque aí o ideal é não ficar toda hora dando informação que não tem a ver com o contexto daquilo que você está falando naquele quadro de imagem, porque aí você fica pedante, e nem esquecer de uma informação importante. Por exemplo, o artilheiro do campeonato faz um gol. Poxa, é, você precisa dizer, esse é o 29º gol do artilheiro do campeonato. Um outro exemplo é quando o jogador tomou um cartão amarelo, né? Cada campeonato tem um regulamento. Alguns são cinco cartões, outros três, como aqui. Você precisa ter isso à mão, né? Porque se você não tiver isso rápido, o cara toma o cartão, você não dá informação. Hoje até algumas, né, os principais campeonatos mostram isso no grafismo da imagem, do GC ali, mas outros não. Então você tem que informar, né? Algum recorde importante, que se, por exemplo, aquele jogador entrar em campo, ele se torna o terceiro maior atleta, o terceiro atleta a vestir a camisa daquele clube por mais jogos da história. São ingredientes que você tem que colocar ali, entendeu? Para reforçar para a tua audiência que aquilo é muito importante, que você está intervindo ali na imagem e falando com ele porque realmente é importante. No rádio você é tudo, então você não precisa demonstrar essa importância, porque você já está ali construindo a imagem do jogo. Na televisão não, você é um apêndice ali, você é um legendador. Acho que essa é a melhor descrição e é a do Silvio Luiz, né? É a melhor descrição para a nossa função na televisão. Então quanto mais à mão você tiver essas informações, é melhor. Já tentei copiar quando eu estava começando, né? Eu enchia a paciência do Everaldo Marques, perguntava como é que ele fazia e tal. E no fim não adianta, porque você tem que fazer a sua própria organização para que o seu olhar, como você costuma olhar as coisas na sua frente, e aí você vai construir esse material de acordo com o teu olhar, com o teu método, o teu jeito de fazer. Não adianta ninguém aparecer com o modelo pronto, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Eu demorei, mas eu aprendi essa lição. Tá bom? Espero ter ajudado aí, Gabriel. Um abraço para você e a todos os amigos aí da Jovem Pan. E você também que está vendo a gente e tem alguma dúvida sobre narração esportiva, escreve aí para a gente, que a gente grava um vídeo, põe no ar aqui, e também no Diário de Narrador, que é o meu canal lá no YouTube. Busque lá, inscreva-se e venha conosco. Valeu!